Chegamos em um dos pontos mais nobres de Viena, que é a Michaela Platz. Aqui a gente tem o Hofburg, logo ali atrás, e aqui também tem um mercadinho. Vamos olhar? A feirinha é bem pequena, são apenas três instantes, mas muito charroazinha. Olha todos os detalhezinhos. Nossa, que bonitinhas são essas miniaturas. Olha que coisa fofa, bem quente. Os estantes são feitos de formas diferentes, eles são brancos e passam perfeitamente com o ambiente ao redor, com os prédios e monumentos antigos da cidade. Depois de conhecermos vários mercadinhos pela cidade de Viena, chegamos agora no mais antigo da cidade. Estamos no Eiter Wiener Christkindermarkt auf der Freil. E ele é o mais antigo porque ele existe desse formato aqui desde 1772. Mas a tradição de mercado na Áustria é muito antiga. Ela começou no século XIV, em 1382, quando os artesãos apresentavam seus produtos. E a feirinha permaneceu por quatro semanas. Então, vem comigo conhecer a feirinha. Aqui a gente tem várias as linhas, elas são bem típicas e elas são feitas com frutas naturais. Olha que interessante, essa barraquinha é feita com bolsa de zíper. Olha que criativo. Elas são bem coloridas também. Essas plaquinhas são bem tradicionais na Áustria, bem antigas também. Então, para quem faz coleção, é uma boa pedida. E o que é bem comum nas feirinhas é comer e beber. A gente também já almoçou por aqui e vai tomar um ponte. Esse aqui já fez um pouco diferente. É quase uma loja mesmo, onde você é bem mais quentinho, porque é bem duro passar o inverno aqui, porque as barracas não possuem aquecedor. Gente, a feirinha de mercado é essa. A feira é bem pequenininha, que você pode fazer em dez minutos. Dá tempo de olhar tudinho, brincadeira. Tem um pouquinho mais de tempo. Então, chegamos a conhecer a nossa última feirinha e eu espero que você tenha gostado. assina o nosso canal, se inscreva no blog. E é isso, pessoal. Então, Feliz Natal e um ano maravilhoso e eu espero você no próximo vídeo. Tchau! Gente, a gente está congelando. Mas vem com a gente, porque a gente vai mostrar mais um mercadinho para vocês. Não, não vai não. Não vai não. Deus, esse frio não. Que gelo. E aí, Sandra? O Deus está chorando. E aí, os primeiros artesãos apresentavam os seus programas. Ah, os seus programas. Estamos no Eite Wiener... Qual o nome do meu... É o Eite... Estamos no Eite Wiener Kriskindermarket auf der Praie. E ele é o mais antigo porque ele... Feliz Natal! Yuhuuu! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!